Little by little, piece by piece, I take back what's been stolen from me. Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo de Sims 4, uma padaria de sonho. Nunca mais vimos a padaria na vida. E, 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 quem é que aqui está? Ah, o Julho hoje é sábado, hoje é sábado. O que é que ela vai fazer? Ah, ela vai comer cereais. Se ela vai comer cereais, é porque não deve haver aqui nada para, olha, a mãe vai limpar a comida estragada. E vai, e vai, e vai cozinhar. Ela vai ter que cozinhar, porque isto, meu Deus, isto, esparguete. Esparguete, hum, 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 bate. Olha, olha, batata com molho picante. Oh, ela está a começar a conseguir, e ela está a ficar um bocadinho cheinha. Um bocadinho é favor, um bocadinho é favor. É favor. Ai, 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 nós vamos ter que comprar qualquer coisa para ela fazer ginástica. Um bocadinho, olha, olha, então não vais comer, então é os teus cereais. Comer. Come lá os teus cereais, se faz favor. Ai, já fiz o trabalho de casa. Que esperteza, esta menina já fez o trabalho de casa. Que ela é tão esperta, meu Deus. Olha, e tu não acordas. Será que ele vai trabalhar? Ai, não, ele está de folga, ele está de folga. O que é que ele tem que fazer? Conseguir seis descobertas. Já está. Produzir móveis. Vai, ok. A seguir vais, não, coitado. Não, não, não. A seguir devias dar-lhe de comer, não é? Está muito mal. Está muito mal. Nós vamos para a padaria com ela. Nós vamos para a padaria. É isso que nós vamos fazer. Olha lá. Vejam a categoria. Vejam esta categoria com o molho aqui no meio e tudo. Meu Deus. Oh. Caralho, já acordavas, não é? Ai, ela atingiu nível 5 culinária. Ai, meu Deus. Muito bom, muito bom. Eu vou pô-lo a fazer assim, rapidamente. A começar, não é? Paras. Exato. Descartada. Descartada nada, que já pagaste por ela. Continuar. Caralho, que susto. Estava a ver que perdeu o dinheiro. Estava a ver que perdeu o dinheiro. E ela vai para a padaria. Vamos lá para a padaria. Pai e filha ficam em casa. Ela vai para a padaria. Onde é que era a padaria? Há tanto tempo. Ah, não é aqui. Ai, estava habituada que era o último. Mas não é aqui. Eu aqui não tenho nada, neste jogo. É aqui. Nossa, padaria. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos. Chegamos à nossa padaria. Não há nada para pagar. Ah, graças a Deus. Então vamos lá repor os toques. Ui, que isto está aqui há quanto tempo? Deve estar ali há uma eternidade. É que ele deve estar ali há uma eternidade. Uau. Uau, uau, uau. Vamos abrir. Abrir, abrir. Abrir a loja. Vamos abrir a loja. Vamos dar em malucos. Portanto, ora bem. Com isto a lavar. Olha a minha higiene. Ai, meu Deus. Vou ser mal. Ficámos sem casa de banho. Ficámos sem casa de banho quando eu apaguei aqueles objetos todos. Sabem? Que eu expliquei, não é que tinha apagado tudo. Ficámos sem casa de banho. Agora vamos voltar novamente a gastar dinheiro para voltar a pôr as coisas na casa de banho. O que é que para aqui anda que seja... Tu ficas aqui. Tu ficas aí, bebé. Isto assim é de uma elegância. Esta casa de banho é de uma elegância, meu Deus. É de uma elegância. O que é que para aqui anda? O que é que para aqui anda que se possa utilizar? Ui. Ui. Não tem dinheiro. Não é possível. Ah, é muito grande. Está bem. Que gira. Que fofinha. Que fofinha. Mas não gastas o dinheiro todo aqui, não achas? Não te parece bem num gastar... Olha, pode ser esta, vá. Parece muito bem num gastar o dinheiro todo aqui. Pronto. Este casa bem que também é um bocado grande. Não faz mal. Não faz mal. Ainda está a repor o estoque? Olha, colocar à venda. Colocar à venda. Colocar à venda. Oh, meu Deus. Ela coloca tudo à venda. 480 pontos. Ok. Eu já abri a loja. Ainda não abri a loja. Ainda não abri a loja. Ah, agora sim. Está aberta. Quem é que aí vem? Vamos lá ver. Vamos lá ver. Ai, meu Deus. Consegui. Tenho que ir tratar destas plantas. Coitadinha. Coitadinhas. Ui, minha higiene subiu logo. Espetáculo. Ah, ela vai comer. Bem, não vem ninguém. Ah, vem aí, vem aí, vem aí, finalmente. Vamos começar a vender. Vamos começar a vender. Cumprimentar. Cumprimentar a cliente. Olha, meu Deus, que ela está a ver o quadro. Fechar a venda. Já? Vamos já fechar a venda? Apenas venda as vitrines. Oh, que pobre. Oh, que pobre. Será que ela está a fazer algo mais do que só ver as vitrinas? Vai lá ter com ela, porque ele só está a ver as vitrinas. Ele não deve ter dinheiro nenhum. Nenhum. Ou os pais lhe deram, ou, dali, ela não leva nada. E vamos nos divertir com ela. Ah, ela não gosta de mim. Ai, meu Deus. Amiga a velha. Legrou o dia. E vou, amiga a velha, conhecê-la. E ver se ela começa a gostar mais de mim. E ver se ela começa a gostar mais de mim. Porque ela não gosta de mim. Mais escolhas de comércio. Perguntar sobre a faixa do preço. Responder a perguntas. Ver se a gente... Oh, meu Deus, que isto está sujo. Ah, estão a ver? Já estamos a começar a... Ela é romântica. Eu não creio que ele vai abrir o frigorífico e não vai pagar a compra. Tem gente. Responder a perguntas. Responder a perguntas. Sugerir opções. Perguntar sobre a faixa do preço. Ai, 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 ai. E então, ninguém compra. O que é que se passa com ela? Oh, meu Deus, tentar animar. Vai lá tentar animá-la. Olha ela a beijá-lo. Ah, eu vou abrir isto que é onde me aparecem aquelas coisas de não sei das quantas quero comprar assim que me atendam. Portanto, eu vou deixar aquilo aberto. E agora? Fechar a venda. Fechar a venda. Alguém quer ou não quer comprar? Olha ela. Olha esta. Olha esta. Ninguém compra. Que nervos. Eu quero vender. Se calhar assim consigo ver todos, mais ou menos, não é? Discutir, perguntar sobre a faixa dos preços. Olha, deixa eu estar aí sucadinhos. Que às vezes, quanto mais eu falo, pior eu faço. Portanto, eu vou deixá-los... A decidir as coisas. Vai lá limpar a posse à medida. Pode ser que algum deles se decida. Para, 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 para. Não chateis mais. Não chateis mais. Tenta... Olha a criancinha. Evitar-me. Veram todos aqui para a conversa. Veram todos para a conversa. E ninguém compra. Que nervos. Tu que tens dinheiro. Compra. Tu tens dinheiro. Não sejas agarrada. Cumprimenta a cliente. E então... Ai, que miséria. Ai, que pobreza. Ai, que nervos. Tipo de preferência, tu compras? Quem vai comprar o quê? Daqui a pouco querem todos ao mesmo tempo e eu sou só uma. Então, olha, todos sentados. Estilo café. Estilo café, mas vem de aqui é bom. Ela não vende. Eles não compram. A minha diversão está na miséria. Ver. Vai-te lá pôr a ver. Não. Não. Tu não venhas para aqui porque isto aí não vale nada. Eu não consigo ganhar dinheiro nenhum aí. Não. Portanto, não me vende para aí. Ai, 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 ai. Ah, não. Ok. Parecia que ela queria comprar, mas não quero. Eu vou ver um momento de diágio, não é? Eu não consigo vender nada. E ela a servir-se? Para de servir. Para de servir. Epá. A sério. Que horas são? Um quarto para as quatro. Um quarto para as quatro. Faltam 15 minutos para as quatro da tarde. E então? Ninguém compra. Já venda. Implurada. Eu não posso implurar? E então? Puxa a venda. Eu vou pôr. Puxa a venda em todos. Puxa a venda. Puxa a venda. Olha que esta vai danada com a vida. Ela vai danada com a vida. Eu não acredito que eu não vou vender nada. Quanto era que eu tenho na loja? 509. Ui. Ui. Ganha nenhum. Isto hoje está muito mal. As vendas estão muito fracas mesmo. Ai, meu Deus. A minha alma está parva. A minha alma está parva. Vamos lá ser amigável, vá. Fazer outra coisa que não só vender. A ver se nos chafamos. Alegrar o dia. Já se passou mais uma hora e 15 minutos e nada. Ah, meu Deus. Amigável. Vamos conversar sobre mecânica. Ela tem conversa sobre mecânica. Vou conseguir vender alguma coisa, meu Deus. Ah, não, não é. Ai, meu Deus. Eu estou em pulgas. Vá. Desde daqui a pouco vou ali atrás apanhar as coisas. Exato. Vai fazer isso. Vá, vai fazer. Vai remover ervas. Vai regar. Faz lá isso. E quando eles ficam a decidir o que é que querem. Por amor de Deus. Conversar mais é que não. Não dá. Ah, olha. Agora é que eu decidi. Ai, meu Deus. Eu não digo. Eu não digo. Eu não digo. Volta, 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 volta. Ui, vejo uma artesidadela. Volta. Volta. Vendi. Não, ainda não vendi. Mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Vai, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe dinheiro. Dá-lhe dinheiro, então. Ui, ui. Tanto tempo. Tanto tempo. Olha, este também vai comprar. Este também vai comprar. Então, não comprou? Não comprou. Olha. Quem é cliente? Tanto tempo e não comprou. Pá. Finalmente. Finalmente vendi uma coisa. Olha, filha. É assim. É bom que decidas, está bem. E é bom que compres. É bom que compres. Ui, ui, ui. A criança, pera, pera, pera. A criança também vai comprar. O que é que a criança vai comprar? O que é que a criança vai comprar? Tem que voltar a pro stock, não é verdade? Ah, comprou, 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 comprou. Ok, boa. Boa, boa. Estamos a vender. Vamos lá ver quanto dinheiro é que nós ganhamos. Como é que está a margem de lucro? Transferir. Ver o relatório. Esperem, esperem. Vamos fazer pausa. Ai, não vamos fazer pausa, não, porque senão não chegamos lá. Ok, ok, ok. Está por o stock. Boa. E? Ok, ele já comprou, já posso pagar isto daqui. Ok. E agora ela vai ali ver. Vamos lá ver. Salário. E ela não ganha nada, coitada. Pobreza. Pobreza. Mas não é isto só que eu quero. O que eu quero é ver relatório, uniformes, fechar a loja, ajustar preços. Só é possível que a loja é fechada. Ok. Comprar publicidade. Na web a curto prazo. Quanto dinheiro é que nós temos? Ok. Comprar na TV. Na TV. Estão muitos para isso? Na web. Vá. Vou comprar, vou comprar. Vou apostar na publicidade. Sim, vá. Ok. Então, Renata acaba de lançar uma campanha de publicidade. A publicidade na web oferece um aumento inicial rápido de clientes, mas esse aumento se enfraquece perto do final da campanha. A publicidade na TV oferece um aumento consistente de clientes no decorrer da campanha. Embora ela não atinja os mesmos picos de publicidade na web, não há quedas. Ok. 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 Vamos lá ver como é que isto funciona. Ai, você está a andar muito depressa, vá. Se não vejo nada. O que é que ela vai? Ai, vai arregar as plantas. Sim, enquanto elas não se serem, parece-me bem. Parece-me muito bem, enquanto elas não se serem. E? E? Será que alguém quer comprar? Não, não se serem. Ah, quantas opções? Vou comprar. Ok. Quem é? Quem é? Quem é? É ele. É ele. Ok. Tá. Para. E go. Ai, que ela está aí forcida. Está aí nervada. Só espero que ela consiga. Só espero que ela consiga. É miudinha, vai comprar. Finalista, estas crianças têm dinheiro. Finalista, estas crianças têm dinheiro. Comer, comer, comer uma afeição rápida, um suco de laranja. Comprou! 514. Olha lá. Olha, está enervada. Não tem nervas. Esperem. Vira, vira, vira. A refrescar-se. Ah. Eu sei que isso está um bocado complicado para os teus lados. Mas anima-te, mulher. Anima-te. A vida também é feita de boas coisas. Que horas são meia-noite? É lá. Está na hora de fechar a loja, não? Está na hora de fechar a loja. Isto está sujo. Olha, mais ninguém quer comprar, não é? Está na hora de fechar a loja. Então, vou fechar a loja. Ah, vai, 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 vai. Não fecha lojas. Calma, calma, calma. Atende a cliente. Calma. Vai atendê-la, vai. Vai. Uma última venda, vá. Uma última venda. Vai, go, go, go. Go. Já está? Uau. Vá, fecha a loja. Fecha a loja. Pronto. Quanto é que eu ganhei? Uau. Ganhámos, ganhámos bastante até. Ganhámos, ganhámos bastante. Ganhámos bastante. Bem, o que é que a gente pode aqui fazer? Colher tudo. Remover a erva janinha. Será que ela ainda consegue fazer isto? Será demasiado fechado? Hum, vamos ver. É pá, que ela tem aqui muita coisa. Olha, nós vamos já ir a vender isto tudo aos carinhos. 160. Então, acho que tinha aqui este dinheiro todo. Olá. Olá. Que maravilha. Daqui a pouco podíamos quase comprar uma mansão. Colher. Já está? Já está? Já está? Já está? Já está? Bem, amigos. E é isto. É assim que está. É assim que vai a nossa vida. É assim que vai a nossa loja. Estamos com um saldo de 2025. Já investimos em publicidade. E o lucro líquido de hoje foi 1.516. Vai de venda em poupar as nossas vendas. Ou não. Mas vou continuar a investir em publicidade. E depois, se calhar mais tarde, contratar um funcionário. Mas a grande... Assim, é... O top. O extra. A cereja no topo do bolo de hoje foi a publicidade. Amigos, espero que tenham gostado da série. Conto com o vosso apoio. Vocês já sabem. Posso like. Comentem aqui o que vocês estão a achar. Deixem dicas. E, acima de tudo, voltem para o próximo vídeo. Obrigada, amigos. Adeus. E, acima de tudo, voltem para o próximo vídeo. E, acima de tudo, voltem para o próximo vídeo. E, acima de tudo, voltem para o próximo vídeo. E, acima de tudo, voltem para o próximo vídeo. E, acima de tudo, voltem para o próximo vídeo. E, acima de tudo, voltem para o próximo vídeo. E, acima de tudo, voltem para o próximo vídeo. E, acima de tudo, voltem para o próximo vídeo. E, acima de tudo, voltem para o próximo vídeo. E, acima de tudo, voltem para o próximo vídeo. E, acima de tudo, voltem para o próximo vídeo.